A.C.K.D.A.S.C.O.L. Na tranquilidade busca de papel Spliff na boca e tudo um del Dibem pari fronas e cate il Isso que é achando pelo na parte Na tranquilidade busca de papel Spliff na boca e tudo um del Dibem pari fronas e cate il Isso que é achando pelo na parte Não há tabbem de droga, bom ele Boa festa na cola ou ele Oficionante inquida nha espidiezinha Bronte que corre atrás dele Na tranquilidade busca de papel Spliff na boca e tudo um del Dibem pari fronas e cate il Isso que é achando pelo na parte Não há tabbem de droga ou ele Boa festa na cola ou ele Oficionante inquida nha espidiezinha Bronte que corre atrás dele D-d-d-d-d-d-d Tu zoina com those bad bees We check in the phone like B was good And my feeling that she fucks with the office I don't lie man up, I don't think that's good Fibu pesa ma rapa e soft There ain't no job, that's got this good In your opps, so palacio Cata ser dishonored in Rive Stush Amandona kebaje na Rambo sent sento Caralte na show off her name Infantilion got done on a hot block You already know they're coming to blame She's rude to all MCs Company's fast and jambu call she name Javizabi sobe stilu de vida Wanting to be back I don't see no change On the way to the ping Go straight 120 on the dash Go stop it always T-D-O-D-O-K-N-E-M We can't visit both we can't make it today And this time by 116 Concentrate 8 a bagu ni casula Agora shhh Nem tu posso te apoi off spoola Si ma no no ula Na host Escrema na boca Ma na house parte Que bala safura Sa na spirit A job in caché Fakes to snakes Pregados na rua Na insta escrema na boca Minha manu gambada de putz Inlutizi Fucking booster Jump on a beef And you getting cooked Na tranquilite em Busca de papel Spliff na boca Ele Undel Dibem bariflô Na zeka Ate ele E sucre a chan Nubili na quartel No atabem de droga Bomel Boa festa na cola Boa festa na cola Oficante enki na minha espida Zinha Bronte que corre atrás dele Na tranquilite em Busca de papel Spliff na boca Ele Undel Dibem bariflô Na zeka Ate ele E sucre a chan Nubili na quartel No atabem de droga Bomel Boa festa na cola Oh well Oficante enki na minha espida Zinha Bronte que corre atrás dele I'm on the up block Tryna fire me up I'm on the up block Nunca ojo on this Post a baja mask Kitty talk Limesta ba otis Ba shiba na feds Let me get my hands on I'm up Unta limpa 6 blocks Sem piensa dos bases Limpa 6 blocks Pa me chop Gata bule Pesu Menta fazel pa X Ride down CL in a back Si nu best all black Po piensa me taxi Drive bike Copi fogo Motank Teta fuji Nupolba la fashi Minha zops Nunca kema nin gang Mana youtube E satada pa badi Nunca mask off La DCL Minteni mask Ponto ki Tudu pukangi Leba una si lec o x Si el porta anda mo pambi Leba dos nasi ad okey Si cota shiba na nga mami Mas e kato jumpi na nga blade Mi ke top scura Di nga fucking gangi Fluff fifa Podi fazi gala Pa beng kuk el bota pa mi Ku slide Na tranquli tem Busca di papel Spliff na bokeh Undeel Tipo imbariflo na zeka Ateel I su kre acanu Bin li na kuartel No ata bendi droga Omel La festa na cola Oh yeah Oficantin ki den ya speed Diazinha Bronte ki corre tras del Si rolete na zona di ops Mi alungana caro Di sta begordado Cano longo o cano serrado Di quakia manera Muta leva bago Palino se tranquilo Ops ta fala Ma nunca tocano Ateel Kude negatini Tabaza lumi Sentori palado Si rolete na zona di ops Mi alungana caro Di sta begordado Cano longo o cano serrado Di quakia manera Muta leva bago Palino se tranquilo